Na escolinha do Ramundo, você ficou quanto tempo lá? Fiquei uns quatro anos, é. E como que foi essa experiência, mano? Era aquilo tudo que você sonhava mesmo? Quando você atingiu finalmente? Você não tem noção, né? Porque o cara que, o cara faz, às vezes as pessoas perguntam assim, você é muito do povo, né? A vida toda. Porque a luta foi tão grande, eu que resumi aqui, fiz um briefing aqui. Porque, meu irmão, chegar no Rio de Janeiro, naquela época, onde só tinha dois aviões saindo por dia, do Ceará, para ir para o Rio de Janeiro. E eu saí num bandeirante da FAB, num voo de instrução. A distância era grande, era telefone público, a comunicação não existia. Então, assim, se morresse, ia saber depois de cinco dias. Então, convivi ali, eu, com Deus e a solidão. Meu compromisso tinha esse pacto com Deus, sempre teve. De chegar, de oração. Eu sempre, eu... Quando, na minha infância, eu vivia dentro de igreja, né? Eu era coroinha, eu era o cara que ouvi minha voz a primeira vez lendo as homilias da missa e achava bonito aquele eco dentro da igreja, com aquele microfone vagabundo, mas ficava legal, sabe? A Mateus 4, 8, quando Zebedeu passava pelo deserto, disse a Jesus, e eu digo, coisa linda, então, né? E o pessoal, pô, tem a voz boa toda. Então, começa ali. Então, eu sempre fui muito católico, muito religioso, e respeito, assim, muito as pessoas que têm essa ligação com Deus, respeito também quem não... Não tem. Quem não tem, né? Aí fica pelo livre-arbítrio, e Deus nos deu isso, livre-arbítrio, cada um vai pra onde quer, pensa o que quer, enfim, menos usar muito celular, porque deixa você pirado. E aí, o que é que acontece? Eu, nessa minha relação com Deus, com esse Cristo vivo, que depois eu confirmei e legitimei quando eu fui a Jerusalém, porque a pessoa precisa ir a Jerusalém. Às vezes, o que é que acontece? A gente passa o tempo todo de ir na Bíblia, ler a Bíblia, ou quem lê a Bíblia, ou quem sabe história, que ouviu, ou uma citação de um provérbio, vai lá no Jerusalém pra você sentir o impacto. Como é que foi? Vai lá um dia pra você ver. Cara, é você chegar aí e ver os locais que estão lá ainda, né? E chegar no Calvário. Eu passei a vida achando que era a história de Monteiro Lobato. Mas tá lá. E tá lá o Calvário e o cara narra a história e diz assim, ó, a cruz foi colocada aqui na madrugada, e Jesus foi crucificado aqui. Aí vai lá no Monte das Oliveiras, tá lá o Monte das Oliveiras cercado, assim, aqui está. Essas Oliveiras, naturalmente, que não são mais aquelas, mas esse é o local e aqui se preservam aqui algumas Oliveiras só pra mostrar. Então, assim, você fica muito impactado e tem gente que toma um choque tão grande ao chegar ali, chegar naquela parada ali, que fica morando é lá, meu irmão. É? É. Fica morando é lá. Tem gente que pira chegando naquela parada ali e fica pirado, sabe? É muito forte a experiência. Eu recomendo... Queria ir. Queria mesmo. ...tiver um tempinho. Então, assim, agora que eu tô apaixonado pelo cara mesmo, sabe? Por esse cara, por esse homem que existiu e que é um espírito de luz, sabe? Que revolucionou, que agitou realmente, que... E fundou a sociedade como ela é. Exatamente. Exatamente. A sociedade vem daí. Aí nascem vertentes, nascem segmentos vários em nome dele, né? Ele não mandou criar uma porrada de denominação em cima dele, não. De franquia, né? Ele não era um franquiador, né? Então, assim, eu tô com ele. Tô com ele. O cara disse, você é de que denominação? Você é de... Não, eu sou Cristo Jesus. Eu aprendi na Igreja Católica. Igreja Católica também, no passado, cheia de inquisições, de problemas e tal. Tô na instituição. Então, eu tô junto com Jesus ali, cara, e tem sido, assim, uma bênção, sabe? Na minha vida, a vida toda. Milagres, assim, que se pode dizer de filha que nasceu de cinco meses com a mãe de pré-eclamps, de uma criança... Caralho. Há trinta anos atrás, nasci no Ceará de cinco meses e duas semanas com seiscentos e cinquenta gramas, sabe? E eu ali dizendo, meu Deus do céu, salva minha filha e tá aí hoje, sabe? É por aí, cara. Milagre, de fato. É um milagre. Isso são milagres. A gente precisa só perceber, né? Às vezes, a pessoa não percebe. Tem um amigo meu que nessa de percepção o cara fala assim, porra, tem gente que não percebe mais nem o canto de uma sabiá, de um pássaro. as pessoas... Cada vez mais desconectadas, né? A gente percebe. Mais desconectadas da vida real. Da vida real. Que aí vem a neuroinformática fodendo com tudo. Qual é a neuroinformática? Qual é o lance legal desse programa? É a vida. A vida sendo conversada na sua essência, na sua realidade. A gente não tá aqui como inteligência artificial. Você tá conversando, a gente tá jogando conversa fora, falando da vida de cada um, bebendo, conversando. É um algoritmo que guia nosso papo. Não é, não é. Então, assim, o papai, por exemplo, você tem uma ideia. O papai faleceu com 94 anos. O papai era um cara, uma referência pra mim de humor. Esse era fudido de humor. Aprendi muito com ele. Ele trabalhava com isso? Não, não. Mas a família toda, cearense, todo meio moleque e tal, mas ele era uma figura. Ele era fudido de fazer você rir. Um cara sério, assim, bonitão e tal. Ele diz que, ele fala, né, que assim, meu filho, ele já no leito de morte dele, ele falou, quando eu estiver morrendo, eu quero, ali no caixão mesmo, morto mesmo, as últimas palavras que eu vou ouvir na bênção final, ali na extremo, o padre dizendo assim, ó, ele está se mexendo. Então, assim, sabe, essas brincadeirinhas bobas, essas brincadeirinhas bobas. E aí, voltando à coisa da galera que está desconectada, o papai morre, eu faço uma homenagem linda dele ali, no Instagram, uma homenagem pro meu pai. Primeira mensagem embaixo ali, de conforto pra mim, assim, meu irmão, manda um direct, ele mora que eu sou de Fortaleza, e diz, ó, vamos levar umas castanhas pra ele, doido, ó. Porra. Eu digo, só se for no céu, que tu vai levar, filha da puta, né? Porque os caras estão assim. Não entendendo, nem leram o que está acontecendo. Não lê mais, não lê mais, cara, isso é ruim. Isso é ruim. Porra. É. Aí, show em Brasília, né? Show em Brasília. Dia 19 e 20, aí eu vou lá no Instagram, bato aquilo e tal, termino o show, tô voltando no avião, aí veio a mensagem, o cara está assim, você nunca vem a Brasília, meu irmão? Porra. Tá desse jeito, né? Tem que se ligar. É muita informação na cabeça da galera. E todos esses algoritmos, essas plataformas, estão competindo pela atenção, né? Do usuário. É feita pra isso, né? E quando eles competem, o que eles fazem? Eles ficam tentando hackear a tua mente pra você sempre estar lá preso naquele loop de informação, aí ele vai jogando, ó, isso você quer saber, hein? Aí você passa três segundos, isso você quer saber também, aí você fica, porque é muito poderoso, ele começa a entender a tua cabeça. Feito por pessoas inteligentíssimas, né? Pra consumo. Pra consumo. Pra vender. Pra vender. Pra vender. E não importa se isso vai ser bom pro consumidor ou não. Não, não importa. Aí o cara esquece da... O cara esquece da natureza... Desculpa. É tomar mais uma cachaça que passa pra ele. Boa. O cara esquece que ele é... Tu errou, isso aí é o Guaraná. É mesmo, irmão? Peraí. O cara tem que se ligar, aqui é um conselho, não é uma... não é uma afirmação, nem querer vender nada pra ninguém. A gente tem que se conscientizar, irmão, você que tá me vendo aí, irmão, que... Meu querido, minha... Como é que é? É. Meu amigo ou minha amiga, olha só, você que tá em casa agora, você tem que prestar atenção. É tudo que tem que ser dito, amém? Tá ligado? Então, assim... Tu fazia essa quando tava na Record? Na Record não fazia. Não podia, ó. Mas eu fazia no intervalo, ó, meu irmão. O cara, pelo amor de Deus, não faça isso mesmo. Aí eu olhava, tem algum pastor aí, tem não, meu amigo, minha amiga, olha só, qual é o seu problema? Ah, é porque eu fui mordido pelo cachorro. O que é que você faz, amigo? Eu sou carteiro. Você tem que ter fé. Quando você tem fé, o cachorro não reage a você. Tá bom, então. Com cinco dias, ele voltou, entrou na igreja, parecia o Walking Dead, todo mordido. Eu digo, você não resolve, você não teve fé. Eu digo, eu rezei, pastor. Eu digo, correu. Correu, não fez nada. Jesus, quem é ação da tua vida? Toda vida que você chega agora na frente de um cachorro, você pergunta antes à dona da casa, tá amarrado? É isso. Então é isso. E aí, cara, que é o que eu tava falando mesmo? A gente é exclusivo, a gente é um só e a gente tem que se ligar nessa coisa, dessa interconexão, da conexão do mundo, que a gente tem nossos, né? Cada um tem seu valor, tem seus talentos, né? Então é muito importante que a gente fique lembrando essa garotada, sabe? Pra eles não ficarem presos, né? Ficar presos numa situação que, porra, o cara segue lá o Tom Cavalcante como influência, né? Sem querer, tem coisa boa? Tem, claro. Mas cuidado com quem vai seguir, porque às vezes o cara já decolou, tá vivendo a vida dele, e tu tá ali achando que vai ser o cara, não, tu tem tua vida própria, tu tem teu talento, sabe? Não seja 100% influenciado pelo que os outros falam, ou pelos que os outros mostram. Pode crer. Né? Tu, pô, mantém o teu senso crítico, que acho que é o mínimo, não. Consuma só algum lado também, só um influenciador e tal, consuma tudo. Mas esse negócio das redes sociais é um novo desafio pra nossa juventude, tá?